Fala, meus amigos do YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Solzão pegou na cara agora. Eu espero que sim. Vamos começar mais um vídeo mostrando aí pra vocês mais um pouco aí de Bento Gonçalves, né? Tô andando, tô aqui na Cidade Alta, né? Na verdade, acho que é a Cidade Alta, o bairro Borgo. Vou virar aqui pra vocês. O solzão tá top. Aquele prédio ali virado em vidro, espelhado, bem bonitão. Tava aqui agora na sala da Munch, uma sala de co-work, né? Tava vendo pra mim poder pagar ali por menos, né? Pra poder usar a sala. Valor bem, bem, bem bom. Deixa eu botar a câmera normal aqui. Acho que é melhor qualidade. Valor bem, bem acessível mesmo por mês pra poder usar a sala ali, né? Um escritóriozinho pra mim. Top demais, sabe? Muito top. É que nem a do verso, gente. Pra quem não me conhece, né? Vou me apresentar, né? Porque tô falando uns negócios aqui. Tem gente que talvez nem me conhece, nem me segue aí. Meu nome é Lázaro Antunes. Eu... Marimento Gonçalves. Criou conteúdo de moradia e de turismo. Tá, gente? E olha que da hora essa... Aquilo ali é antigo, ó. Top, ó. E eu comecei o canal em 2018, criando conteúdo lá em Gramado. E me mudei já... Isso em 2018. Em dezembro, dia 1º de dezembro de 2023, eu comecei com conteúdo aqui. No caso, me mudei pra Bento, né? Demorou um pouquinho pra mim criar conteúdo aqui em Bento. Mas eu já tinha criado, na verdade, né? Uns conteúdos aqui em Bento Gonçalves. Quando eu ainda morava em Gramado, né? Mas a gente já tava com a ideia de se mudar pra cá. E a gente se mudou e tamo aí criando conteúdo, mostrando o dia a dia. Mostrando a cidade. Assim como eu fazia lá em Gramado. Tô fazendo aqui em Bento também. Vou mostrar aqui, ó. Pra vocês. Essa parte aqui da... As roupas aqui. Mostrar aqui a parte... Olha que da hora a cidade lá. Muito massa. Muito massa. Agora eu vou voltar pra casa. Ah, eu vou gostar de vir pra cá, gente. Agora logo, logo eu vou fechar ali com eles. Em uma sala. Sala não, né? Eu vou alugar um espaço lá. Passar o dia trabalhando. Ela é das 8h às 6h. Bem top lá. Mas eu vou mostrar, acho que no meu Instagram. Você só consegue ver, tá, gente? No meu Instagram eu vou postar lá um pouquinho do espaço lá da... No... 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 No da morte. Na sala com o work. Aqui. Você sabe que eles podem bater nele? Um lugar tranquilo, sabe, gente? Bem tranquilo aqui. E aí... E aí... Amém. 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 Gente, muito bom trabalhar em casa, mas... Esse negócio de dar mão e de ter um espaço, gostei, sabe? E agora que nem agora tem o Emanuel, pra mim poder editar o vídeo, os vídeos que eu faço, tanto pra mim como pras empresas, eu preciso ter silêncio, né? Porque querendo ou não, o nenê chora, e daí der muito barulho, vai ter que acalmar ele e tal. E pra mim trabalhar não dá certo, né? A gente tá levando, né? A gente tem que fazer o que dá, né, gente? Ah, tem que atravessar aqui, na verdade, as peraigas. Tem uma faixa aqui, mas... A gente tem que fazer o que dá, né? A gente tem que fazer o que dá, né? A gente tem que fazer o que dá, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto